O que é o Mortal Kombat? Então por enquanto não temos nada ainda, só temos rumores, tá certo? Então a gente vai conversar sobre todos esses rumores aqui Separar alguns top pra gente conversar A primeira coisa que é claro, provavelmente só deve vir A gente começa a bombardear as redes sociais dele com conteúdo Com, sei lá, imagem, fazendo aviso ao próximo personagem, trailer de gameplay e tudo mais Só daqui acho que a 14 dias, porque é o dia que vai acabar aqui A Torre do Feiticeiro, a Torre do Feiticeiro tá aí por 36 dias Foi até uma surpresa essa repetição, porque era pra ser deniana Mas eles decidiram repetir a Torre Normal do Feiticeiro, não sei porquê Mas enfim, então por enquanto estamos aqui com a Torre do Feiticeiro botada só pra dizer Ah, bota alguma coisa aí pros caras não ficarem reclamando Porque se ficar só com a guerra de facção não vai ter nada o que fazer Então estamos aqui, né, na Torre do Feiticeiro E estamos aí na época, né, perto de update Não sabe se vai ser a 3.8, se vai ser a 4.0, enfim Vamos falar aqui sobre alguns tópicos que já existem Mas a gente já pode usar como, sei lá, pistas pra falar sobre as coisas de atualização A primeira coisa é o Top 10 Pra quem não sabe o que é o Top 10, ano passado, 2021, teve uma votação que foi aberta Que todo mundo poderia votar no site da Netherrealm Que eram os personagens que você queria ver em futuras atualizações Esse resultado nunca foi divulgado de forma oficial Alguém, sei lá, conseguiu acesso, tá certo? Então vou botar na tela pra vocês Nós temos aqui os Top 10, o Liu Kang, Deus do Fogo, o Shinal Corrompido O Nightwolf MK11, a Sindel MK11, o Rain MK11, a Cass Cup, Cass Cage Combat Cup O Fuji MK11, o Indias 2 Sub Zero, a Milena MK11 e a MK11 Frost O primeiro que veio foi o Rain, inclusive ele não é o Top 1, ele é o Top 5 Ele veio na 3.1 Aí depois veio o Deus do Fogo junto com o Rain Clássico na 3.3 Correto? No caso Depois veio aí na 3.4.1 o Nightwolf, certo? Com a Cass Cage Na última aí, a 3.5 veio a Sindel, correto? Sindel tá aqui em 4º lugar Depois veio aí o Fujin Top 7 E tá faltando dessa galera aqui A Frost MK11, a Milena MK11 e o Indias 2 Sub Zero O Coringa foi até uma surpresa Ele ter vindo, ele não tá no Top 10, tá certo? Provavelmente, eu não sei se eles usaram a... Teve uma votação no Discord, acho que foi em 2020, cara Se eu não me engano, em média de 2020 também Que eu acho que foi o Coringa que ganhou Mas eu não sei porque eles votaram, mas enfim Então, esse aqui é o Top 10 Se a gente for deduzir, pode ser que a próxima atualização Traga uma dessas 3 cartas, né? Que é o Sinal Corrompido Ou, esses 4 no caso, o Sinal Corrompido A Milena MK11, a Frost MK11 e o Sub Zero Indias 2 O Sinal Corrompido é um personagem bem requisitado até Porque ele é um dos vilões aí, principais do Mortal Kombat 10 E o Sinal Corrompido também não tem carta de diamante até agora E se especulasse muito que se ele vier Talvez ele seja um evento do Supermundo Similar ao do Warpter Clássico Acho bem difícil de ocorrer No caso, o Sinal Corrompido é quando ele absorve Toda a força de Indicei lá no final Pra quem já jogou o modo história do Mortal Kombat 10 O Sinal Corrompido é que ele se transforma numa criatura horrenda Depois que ele absorve a energia do Jinsei E Jinsei, pra quem não sabe, é uma câmera que tem Que é onde o Raiden armazena o poder dele lá Em Earthrealm, que é o plano terreno, certo? Então, quem derrota ele no final aí É a Cassie, a filha do Johnny Cage Então, ele tem, se não me engano, até Raio-X ele tem exclusivo Então, eu acho que só o problema dele vai ser a altura Que ele é bem alto Não tão alto em relação aos personagens Mas enfim, isso não é exatamente um problema Mas eu creio que ele possa vir sim Tá faltando uma carta do Shinnok Ou o Shinnok Corrompido Ou o Shinnok Ronin Porque tem o Shinnok Ronin A skin dele do MK10 Porém ainda não veio O time Ronin tem três membros por enquanto Que é o Kenshi, a Kitana E o Takeda Não tem ainda o Shinnok Ronin Tem a skin, porém não tem o Shinnok Ronin no jogo A questão do Sub-Zero Indius Eu vou falar mais pra frente Mas ele pode vir Até porque a gente tem o Raiden Indius Correto? Já aqui dentro do jogo Raiden Indius 2 Já tem muito tempo, desde 2016 Então, o Sub-Zero Indius pode ser que venha Pra fazer um time do Indius E talvez o Scorpion virar diamante O Scorpion Indius Eu não acho que vai ser uma boa ascensão Até porque aquele Scorpion é horrível Aqueles combos deles são podres Só se eles mudassem os combos da passiva aí sim Seria bom E o meu medo deles fazerem isso É deles, sei lá Mexerem na passiva do Raiden Pra, sei lá A assistência deles só funcionar com aliado Indius Então, eu acho essa ideia de time uma Eu acho muito ruim Porque limita a sinergia Por exemplo, esses novos times aí Essas cartas quando eram ouro Elas eram muito melhor Quando elas eram ouro Porque a passiva funcionava pra todo mundo Por exemplo, a Sônia Guerra Fria Ela dava escudo pra todo mundo Ela continua dando escudo pra todo mundo Do time No caso aqui Não Guerra Fria Ou Guerra Fria Porém, pra quem não é Guerra Fria Só dura alguns segundos O Quan Chi dava Vamos pedir um pra qualquer um O Quan Chi do Círculo Agora, antes era o Quan Chi do Torneio Então Eu ainda acho essa ideia De transformar a carta Uma idiotice Pra mim foi a pior A idiotice que já teve Eu não sei porque as pessoas Continuam pedindo Pra cartas virar diamante Dessas 27 A maioria piorou Depois que passou pra diamante A Jade dos Mortos Foi um exemplo A passiva dela basicamente Tá morta Mataram o personagem Outros personagens Que viraram diamante Tomaram o nerf Tipo, ficaram mais lentos O especial não pega Dois inimigos Tipo, os copos Fosse de ataque Que o especial dele Acertava dois inimigos Então, cara Eu não acho que vale a pena Muita gente pede Pro time Triborg Virar diamante O Johnny Cage Da copo virar diamante Eu acho uma burrice isso Porque imagina Se eles virarem diamante O que o pessoal Que tem ouro Vai subir torre E eu experimento Subir uma torre Sem usar Johnny Cage Cup e os Triborg Tu vai ver A atividade que tu vai passar Pra conseguir zerar Uma torre dessa Fica aí O desafio Claro que dá pra zerar Mas tu vai penar muito Dependendo da torre Se for uma torre normal É tranquilo Mas torre fatal É complicado Então eu acho Uma péssima ideia Porque se eles transformarem O Johnny Cage Pra diamante Eles podem dar nerf No Johnny Cage Como eu sempre falei Só que A única coisa que Passar uma cara De ouro pra diamante A única coisa que tu vai ter É só o quarto espaço Só basicamente isso E até porque O time MK11 Por exemplo Já de cabal raider Passaram pra diamante E não mudou nada Só eles tem o quarto espaço Pra usar quatro equipamentos Porém a passiva é a mesma Não mudou nada Só tem porcentagem lá É a mesma coisa Quando era o ouro Então Eu não acho que vale a pena Ficar nesse negócio De ficar pedindo Personagem Ouro pra diamante Deixa uma idiotice Essas 27 cartas Como eu falei Era muito melhor Quando era ouro A maioria era ouro desafio Ou seja Era pra ter muito mais Ouro desafio Agora circulando Imagina por exemplo Sonya Guerra Fria No desafio Os três membros Da Guerra Fria Era o desafio O Scorpion A Sony E o Sub Zero O time Ronin Era tudo desafio Também Olha Menos três desafios Johnny força de ataque Era desafio Ouro desafio A KS Força de ataque Antes era punk Era o desafio Então Olha só Quanto desafio Foram abolidos Por conta dessa burrice Pra mim É uma estupidez Foi a pior coisa Pra mim Que já foi feita Nesse game Enfim Esse top 10 aqui Então a gente pode Ter uma noção Do que talvez Possa já estar chegando Na próxima Atualização A segunda coisa Que eu já vou continuar Já um gancho Da primeira É que dia 4 de abril Quando o jogo Estava fazendo seus 7 anos Há 5 meses atrás Eles postaram uma foto No twitter Mostrando a KS Força de ataque Correto Estava lá mostrando Também a Milena clássica Junto com o Scorpion E o Sub-Zero Lá Uma foto comemorativa Só que de fundo Quando você aproxima Na foto Você consegue ver Um quadro Com a renda Do Indício 2 Sub-Zero Com a roupa dele Então pode ser Que ele também Seja um Um dos cotados Para o próximo update Talvez ele Possa ir para a torre Lin Kuei Se a torre Lin Kuei Tiver um Se ela for refeita Correto Porque por enquanto A torre Lin Kuei Ela só tem A versão normal Não existe versão fatal Inclusive a torre Lin Kuei Foi a primeira torre Normal existente Que foi criada Ela veio depois Da torre do Rho Só que a torre do Rho Não tinha padrão Como assim padrão? Padrão de ter lutas Chefe Essas coisas A torre do Rho Era sem lutas aleatórias Não tinha chefe Ou seja Era muito fácil Zerar Depois eles criaram a Lin Kuei Com padrão lá 10, 30, 50 Então pode ser Que o Sub-Zero Também Seja uma das Cotagens aí Personagem para vir Para dentro do jogo Então essas duas aí Outra coisa também Vamos falar Mais uma coisa Que eu estou anotando Os tópicos Para a gente conversar Os 30 anos do Mortal Kombat Esse ano A franquia do Mortal Kombat Faz 30 anos de existência O primeiro jogo Foi lançado aí Dia 8 de outubro De 1992 Tá certo O Mortal Kombat 1 E nesse ano Dia 8 de outubro Daqui a quase um mês Eles vão fazer 30 anos aí Tá certo Provavelmente Eu não sei se a NetherRealm Studio Vai lançar alguma coisa Na questão de console Mas no mobile Já ocorreu isso Eu vou falar agora Em 2017 Há 5 anos atrás Exato 5 anos atrás A NetherRealm Studios Em comemoração A 25 anos Da franquia Mortal Kombat Ela atualizou Todos os jogos mobile Inclusive ela lançou Um trailer Especial No Injustice 2 Eles colocaram o Raiden Tá certo No Mortal Kombat Mobile Na época tava na 1.15 ainda A atualização 1.15 Eles colocaram o Shao Kahn No caça relíquia O caça relíquia veio O Shao Kahn junto O Shao Kahn diamante conquistador Veio o Goro clássico No pacote elite E o Goro Furi Tigrá No desafio E no WWE Mortals Veio o Xavier Com a cosplay Fazendo cosplay De skin do Raiden Tá certo E no Injustice 1 O God Among Us Veio o Scorpion clássico Então Pra celebrar Eles fizeram isso Cinco anos atrás Inclusive o Mortal Kombat Recebeu um Um ícone bem legal Que apareceu no número 25 Comemorando aí As 25 anos Então pode ser Que esse novo update Teja alguma coisa relacionada a isso Alguma coisa comemorativa Infelizmente você só vai saber Quando vier a atualização E se eles lançaram alguma coisa Certo? O quarto tópico aqui Vou falar pra você Sobre duas coisas A primeira coisa É que um dos desenvolvedores Do game Design Na parte visual Do jogo Ele sempre tá ativo No Twitter Ele é o único Desenvolvedor Que é ativo No Twitter Ele falou Sobre duas coisas A primeira foi Sobre Vaga de emprego Na The Army Na The Army Estava contratando Eu recebi informações De um grupo Que eu participo De duas pessoas Saíram A primeira foi Uma designer Esqueci o nome dela Agora E o segundo Foi o gerente Geral Do Mobile Se eu não me engano Ele é responsável Tanto pelo Injust Mobile Tanto pelo Mika Ele saiu aí Eu não sei como é Que vai ficar Essa questão aí De gerente Não sei se já Contrataram o outro Mas enfim Essas duas pessoas Saíram E provavelmente Vai entrar gente nova Na equipe de desenvolvimento Já saiu um design Antes Que foi o Fireball JJ Ele era designer Do Mortal Kombat Só que ele saiu Pra trabalhar No Call of Duty Warzone E outra coisa também Que um usuário Tinha postado no Twitter Que o jogo Precisa de melhorias E tudo mais Correto E que o Mic Pack Falou o seguinte Eu espero que O próximo update A próxima atualização Supere as suas Expectativas No caso Em português Tu não vai ver Tanta coisa Mas o A chave Tá em inglês Que ele respondeu Que pass Que é no caso Passe Que talvez Tenha um passe De batalha Eu já fiz um vídeo Acho que uns 4 meses Atrás Se eu não me engano A respeito disso Correto É sobre passe Que eu acho isso Eu não acho Uma coisa boa É Porque eu não acho Uma coisa boa Eu até poderia fazer Um vídeo Pra falar sobre Eu já fiz um vídeo Se vocês quiserem Eu posso fazer outro Mas enfim Na minha opinião Vai ser mais uma forma De eles sugarem Dinheiro dos jogadores Por que No Injustice 2 Tem um passe Eu não lembro Quanto é o preço Acho que uns 50 reais É Você compra lá Você vai desbloquear Um novo personagem de ouro Eles estão botando Um personagem de ouro Acho que já teve 3 Acho que foi da Bat Uma afogada De ouro O monstro do panda Ancião E mais um Não lembro qual foi o primeiro É Mas aí você vai desbloquear Um personagem É No Injustice 2 Eu acho esse passo Muito fraco Vamos lá Vou dar uma opinião A respeito Os escalões São muito fracos Por exemplo Você só ganha gema E moeda A maioria das vezes Isso basicamente Gema lá Como se fosse as almas Aqui no Mortal Kombat Gema lá você usa Pra comprar baú E aqui você compra Com almas pacote Então o que acontece Você vai desbloquear O personagem O problema é que no Injustice 2 A mecânica dele é diferente Ele é muito mais avançado Que no Mortal Kombat Lá Pra você desfrutar De personagem Você tem que ter os 5 Equipamentos dele Porque lá não tem Árvore de talentos Não tem essas coisas Lá você aloca Talentos nos equipamentos Ou seja Se o personagem de lá É Personagem pra tomar dano Que é tanque Que a gente chama Você tem que colocar Vida, defesa e resistência Se você não tiver os equipamentos Ele vai morrer muito rápido Porque ele precisa Dos equipamentos Pra colocar os efeitos Então Aí aqui tá Você vai comprar o passe Lá Mas você não vai ter Você vai ter o personagem Duas estrelas Porque lá também O sistema de fusão é outro Lá no Injustice Os personagens vão do zero Até as 7 estrelas Cada nível De estrela Requer O número de cristais Cristais é como se fosse O fragmento que você pega Pra você ter um personagem Na 4 estrelas Você tem que ter 360 cristais Do personagem Aí não é um problema Porque você pode pegar Mas o problema principal É não ter os equipamentos Você vai ganhar o personagem No passe Mas não tem os equipamentos Não tem como conseguir A única forma de conseguir É pagando Então esse é um problema Só que na questão do personagem É que vale Porque você pode pegar o personagem Comprar ele E depois colocar a chard nele O que é chard Como eu falei É cristal Só que no Injustice 2 Você pode jogar A Arena dos Campeões Que é um modo de jogo Lá Você pega cristais E coloca Vamos supor Você precisa de 30 cristais Pra botar o herói De 2 pra 3 estrelas Você vai jogar A Arena dos Campeões Pega esses 30 E bota E você passa Não precisa pagar Então você bota Você pode botar ele no máximo Só assim De graça Então é um ponto positivo O ponto negativo É não ter Os equipamentos E o passe É muito fraco Assim No questão Dos escalões Lá Se eu não me engano Cada escalão É 100 pontos Você faz Como é que a gente Consegue esses pontos Existem várias tarefas Tipo Entrar no jogo Executar 100 ataques no alto Porque lá a mecânica é outra Você pode pular Você pode atacar embaixo Vencer 10, 50 partidas Com o personagem feminino No time Então toda vez que você vai Vamos supor No nível 1 tem lá Mil moedas No nível 2 30 gemas No nível 3 Cápsula de XP Cápsula pra quem não sabe É um item que usa no DS2 Pra subir o nível dos personagens Quanto mais cápsula Você aplica no personagem Mais XP E mais ele sobe Pro próximo nível Então Onde é que eu quero chegar com isso A primeira coisa No Mortal Kombat É que o jogo Já não tá indo pra um Tá numa boa estrada No Injustice 2 Ok Não é um problema o passe Se você não quiser comprar o passe Você pode fazer os escalões gratuitos Você não vai ganhar o personagem Porém No Injustice 2 Eles tem a vantagem Que depois de 1 ou 2 semanas Que o passe acabou Eles lançam um personagem Que veio no passe Por baú Pro pessoal comprar com gemas Pessoal que não gasta dinheiro no game Então esse é um ponto positivo No Mortal Kombat Mobile Não No Mortal Kombat A Cassie Cup Mês que vem Faz um ano Que ela não tem pacote de alma Ela não tem Aí vem Depois dessa leva Cassie Cup Não tem pacote de alma Tanya Piromante Que veio em dezembro Não tem pacote de alma Aí tem O Baraka Largata Que ainda não tem pacote de alma Já tem sei lá 6, 7 meses Tem agora o Shang Tsung clássico Mais um personagem Então já são 4 ouro Que não tem uma forma De conseguir eles A não ser em torre Mas você vai falar Ah mas tem torre Mas a torre cara São 76 cartas A chance Pega 76 Eu não sei Quanto tesouro tem hoje No jogo Não lembro de cabeça Mas vamos fazer aqui 76 dividido por 100% Essa vai ser Ó A chance de ter Após esse personagem Numa luta de torres 0,76 Isso na torre fatal Na torre normal Você não dropa essas cartas Ou seja Acho que na torre fatal Você pega 4 ouro aleatório Se eu não me engano Se não me falha a memória São 4 ouros aleatórios Então Você tem 0,76% De chance De ganhar Uma dessas cartas Lá Só que é que tá Você tem Você só pode fazer 4 subidas Ou seja Você tem 16 chances De 0,76% E lembrando que Não se acumula A porcentagem A porcentagem do jogo Não é acumulativa Então você não pode Contar com isso É São 4 ouros aqui Eu acabei de ver Na 180 no caso Você tem diamante Então você pode ganhar um diamante Mas enfim Vamos botar no padrão Que são 4 ouros Então você não pode botar São 4 No caso Você vai ter 16 chances De dropar uma dessas cartas Porque na torre normal Não dropa Então a chance é muito baixa Cara É muito baixa É pior do que um pacote O último personagem Que teve pacote de alma Foi a Jade clássica O pacote dela Tá que é decente 12% Ok Legal E o último personagem Diamante Que teve pacote de alma Foi o Raimi K11 Que não é um pacote bom 1% chance Pra te botar Ele no X Do 0 ao X Vai ter que gastar Sei lá 750 mil alma Por aí Então é um volume Muito alto Você vai levar o que? 5 anos farmando isso Isso você não vivendo Sua vida Só Farmando alma E é isso aí Então Esse é um dos pontos Negativos do padrão Se eles trouxessem o passe Beleza A gente traz o passe Compra quem quer Ninguém é obrigado a comprar Mas Depois de um mês Sei lá Depois que o passe vai embora A gente bota o personagem por alma Isso não vai acontecer Não vai acontecer Se eles botarem isso aí Provavelmente vai ser mais uma forma De conseguir Sugar dinheiro Das pessoas Eu não estou falando que isso é errado Mas vai ser uma forma de continuar Fazer o jogo monetizar E ser mais pay to win possível No caso Pay to win de conseguir os personagens novos Porque não tem O jogo Ele tem que ter um equilíbrio Ele tem que ter um equilíbrio Ele tem que dar os personagens Beleza A gente vai trazer o personagem No passe de batalha Ok Show Quem quiser comprar Compre Quem não quiser Não compre Faz os escalões grátis Bacana Nah Depois que acabou o passe O passe vai ficar por um mês Aqui dentro do jogo Beleza O passe saiu Bora lançar um pacote de alma Pros caras que não gastaram Beleza Isso seria bom No indias tem isso O passe não é nenhum problema Você compra o passe Você não está se prejudicando E você que não compra o passe Você não está se prejudicando Ninguém é obrigado Ou seja Se eles forem fazer isso aqui Do jeito que está o jogo Eles vão botar Vão meter os novos ouro lá Ou seja Você não vai conseguir ganhar Você já não consegue ganhar de forma grátis Não tem como desbloquear Não falo de grátis Se o cara chegar O jogo atualizar Toma esse ouro novo no X Não Se eles colocassem Ou o personagem num desafio Ou depois de um tempo O pacote de alma Ninguém reclamaria Como eu acabei de falar A Jade vem na 3.2 Cara Tem mais de um ano Mais de um ano Acho que um ano e cinco meses E ela é o último ouro Que tem pacote de alma O último Já lançaram Um cast cup Mas ela nem um deles Tem pacote de alma Nenhum Então cara Isso tem que mudar Tem que mudar mesmo Bom Aproveitando que a gente está aqui Correto Vamos continuar aqui Falando sobre os tópicos Que eu quero falar Eu vou deixar a máquina Jogando aqui no modo automático Para vocês Não tem problema Elas vão conseguir se virar Vamos falar aqui Outra coisa Que eu já falei De vários tópicos O próximo tópico É o equipamento lendário Como vocês sabem Já tem quase um ano Que eles colocaram Um novo TIA Vou botar na tela Para vocês Filtro de equipamento Por enquanto O jogo tem quatro Que chama de TIA ou Raridade Que é No caso Nós temos aí O comum e comum O raro e o épico E agora tem Dentro dos arquivos do jogo Há quase um ano já A TIA lendária Eu vou colocar na tela Para vocês Um conceito que eu fiz Do Chiclete da Cassie Isso não é real Tá certo É uma edição no Photoshop Que eu fiz Basicamente Como é que vai Provavelmente vai aparecer Eu não sei se vai ser usado Para novos tipos De finalização Talvez Animality Fatality nem tanto Porque já tem Fatality no modo batalha Então pode ser Que eles usem Para alguma coisa E pode ser Que eles Coloquem agora Nesses 40 anos De Mortal Kombat O único problema De isso aí É cara Se isso Se isso for ser pago E não tiver como obter Então basicamente Vai ser outra coisa Que vai Que eu chamo de Sugar dinheiro das baleias É um termo Enfim Então é outra coisa Que a gente pode esperar Talvez que venha Na atualização 4.0 Equipamentos lendários Outra coisa também Que a gente pode falar aqui É uma nova Suposta nova torre Como vocês sabem Torre já é um modo De jogo Que está bem saturado Só que a Nether Army Está lucrando bastante Com isso Por causa da venda De equipamento Correto Então pode ser Que a gente tenha Uma nova torre Uma coisa que eu acabei De lembrar É que o Coringa Talvez não possa ser Prêmio na próxima torre Porque Os personagens convidados Não são prêmio No caso Não são prêmio direto O Exterminador Foi agora Por causa Da torre Retorcida Por causa Que ele tem brutales Então pode ser Que o Joker Também tenha O mesmo destino Até porque Se eles forem prêmio Só são prêmio Das torres dele Por exemplo O Trigo Pesadelo Que é personagem convidado No caso convidado Que não é da franquia Mortal Kombat Eles só são prêmio Na torre do pesadelo Eles não tem outra forma De ganhar A forma de ganhar Eles é pacote Assim como Os Exterminadores Também não dropam Em torres Certo Só o destino sombrio Que dropa na torre fatal Com chance De dropar Então pode ser Que a gente tenha Uma nova torre Provavelmente não Vai ter uma nova torre Com certeza Mais um modificador Para encher o saco Não sei se vocês vão decidir Botar o Coringa Mas se seguir o padrão O próximo personagem A vir como prêmio É o Coringa Porque assim Eles lançam o personagem Numa torre Ele é chefe E na próxima torre Ele é a recompensa Por exemplo O Fujin Foi aí Chefe da torre Do vento sextral Tá certo E agora na torre retorcida Ele era prêmio Da fatal lá Correto Com 5% de chance E o Coringa Que vem agora Como chefe Dessa torre Provavelmente vai ser Prêmio da outra E provável também Que o personagem Que vier no caso Junto com a atualização O ouro Geralmente ele é chefe Na luta 40 O Shang que veio aí Foi chefe da luta 40 Você encontra Encontrava também Algumas lutas aleatórias Então pode ser que Os dois novos personagens Que venham Que sempre tá vindo agora Um ouro e um diamante Então pode ser que ele venha Como chefe também Da nova torre Eles estão trazendo agora Duas cartas Só por atualização Acho que a última atualização Que teve 4 cartas Foi na 1.16 Se eu não me engano Não foi na 1.13 Que foi o Liken Clássico Liken Clássico A Tânia A Tânia A Tânia Trassoeiro O Baraka E a Jade Sacina Acho que foi a última atualização Que teve 4 cartas 3 ouro desafio 1 diamante Agora não tem mais ouro desafio Acabou isso Acabou Então mais uma coisa aí Nova torre Provavelmente E também Outra coisa que a gente pode Já ver São novos Brutales Tá certo Brutales já tem Acho que 22 Se não me falha a memória Então eles podem dar Brutales aí Eu acredito Eu chuto que um dos Brutales Vai ser o Vufudim Porque agora o que eles estão fazendo Todo personagem que vem novo Na próxima atualização Ele recebe conteúdo No caso A Sindel foi a mesma coisa A Sindel veio na torre Da Rainha Sombria Como uma chefe E depois na torre Seguinte Na torre seguinte não Nessa torre agora Ela teve Na retorcida aí Brutality O Nightwolf Veio na torre do plano terreno Em outubro do ano passado E na torre do vento Ele teve Brutality Então É bem capaz Que eles deem Brutality Pro Fudim Agora Ou futuramente Então vamos lá As cartas Que não tem Brutality Dentro do Mortal Kombat Os convidados O Fred Não tem Brutality O Shao Kahn Não tem Brutality Se bem que ele tem Não é Brutality É uma finalização Mas não é Brutality O Shao Kahn Acho que não faria sentido Botar Brutality no Shao Kahn Porque ele é muito lento A menos que eles Buffassem ele Porque os golpes dele São horríveis Então o Fred Não tem Brutality E o Letterface Não tem Brutality Correto O O Kenshi Não tem Brutality ainda Então pode ser Um dos Um dos Pioneers a receber Vamos lá Os personagens que não tem O Kenshi Não tem Brutality O Kenshi Não tem Brutality Ainda O Goro Não tem Brutality Correto A Kess Não tem Brutality Ainda O Tremor Também Não tem Brutality Ainda O Jason Tem Brutality Ainda O Jason Os outros Membros do Pesadelo Não tem Brutality Quem mais Não tem Brutality Eu acho Eu acho que só E o Fujin O Coringa Os dois Não tem Brutality Ainda O resto Tudo já tem E o Takedo Tá querendo ter Brutality Também E a Débora Então esses são os personagens Que dá pra se deduzir Dois deles vão ter Brutality No próximo Terceiro Porque agora Todas as torres Tá seguindo um padrão Os personagens agora No caso são dois Brutality Por torre A única torre que teve três Brutalities Foi a Shirai Ryu Que é o Brutality Do Scorpion Do Liu Kang E da Jade Correto E tem torre que não tem Que é a torre do horror Só que a torre do horror Ela nunca teve Brutality Inclusive ela foi remodelada Quando você jogava torre do horror Você não tinha chefe Você zerava a torre E ganhava o cabal dragão negro De prêmio Isso na época Era em 2019 A torre do horror Foi a primeira torre inventada No jogo Então Essa galera aqui Que eu acabei de mencionar Não tem Brutality Então eles podem ser Os próximos personagens a ter Como você já sabe Se tem torre Vai ter Brutality Então Jade se espera Que um desses personagens Vão ter Brutality Agora quem Eu realmente não sei Outra coisa também Acho que talvez O último tópico É mudança geral no jogo Eu espero muito Que eles coloquem Um novo modo de jogo Dentro do game Porque como eu sempre falei Não tem muita coisa Pra fazer Não é nem a questão De fazer cara Assim Se você é iniciante Você não vai sentir Isso na sua pele Porque você Tá começando agora Você vai ter Suas primeiras conquistas Como Zerar na torre normal Chegar na luta Sem fatal De uma torre Pegar diamante Botar ouro no X Botar prata no X Terminar um desafio Por inteiro Atividade normal Difícil ser estranho Então Essas coisas Não vão te afetar ainda Mas pra quem Já é veterano Não tem muita coisa Não é porque Ah Mas você já chegou No seu endgame Mesmo se eu criasse Uma conta nova Depois de uns Dois, três meses Eu já estaria Entediado Porque depois que o cara Bota o Zoro no X Não tem muito o que fazer A única coisa que você Vai fazer é jogar torre E juntar uma Pra abrir pacote E fundir diamante Aí depois que você Bota essas cartas no X Você basicamente Entrou num fim Num túnel sem fim Porque você vai jogar torre E você vai revender Essas cartas Então eu espero muito Que eles mexam no jogo Em si Tudo No sistema de revenda Eles consertem também O bug da Talento da TAR Eles botaram A pré-definição de talento Há meses E da continuar bugado Como é se continuar bugado? Às vezes quando tu vai Carregar árvore Fica com um valor negativo Tipo fica com Dois bilhões Menos cinquenta Menos oitenta Eu nem dá pra usar Essas pré-definições Porque buga Você vai lá Por exemplo Carrega árvore de defesa Aí carrega Aparece lá Menos Cinquenta Aí quando você Sai do menu O O jogo volta Pra árvore anterior Ou se tu Por exemplo Tá com uma árvore de ataque Vai pra suporte e defesa Por exemplo Aí mesma coisa Menos dois bilhões De talentos Aí mesma coisa Você fecha o jogo Você sai do menu Da árvore Mesma coisa Volta pra árvore que tava Antes de você ter carregado Espero muito que eles A gente tem isso Essa pré-definição de talento Foi uma coisa muito boa Foi uma boa edição Agora não precisa mais Ficar pagando 12 almas Não precisa ficar Com aquele negócio De ficar pulando Você pode pular logo Pro último Resetar tudo E já pular de uma vez Isso aqui é muito bom Foi uma mudança muito boa A questão de abrir pacote também De abrir 10 Também é muito bom O único problema É que tem essa limitação Ou seja Imagina Os caras botam Você pode abrir Quantos pacotes você quiser 10 em 10 Mas limite o pacote 20 Ou seja Não faz sentido algum Enfim Eu espero muito Que eles mudem Não tô falando que Uma seleção vai mudar o jogo Mas se eles fizerem Coisas boas agora Porque não adianta Se eles lançarem Mais uma seleção dessa Lança só uma torre Lança dois personagens de pago A probabilidade das pessoas Para de jogar É muito grande É muito grande Enfim Eu espero muito Que eles mudem Esse pensamento Porque eu acho Que se você for perguntar Pra qualquer pessoa Desse jogo Vai tá todo mundo Falando a mesma coisa Quem tem o mínimo De noção Das coisas sabe Então Eu espero muito Que eles mudem isso Então é isso galera Pequeno vídeo aí Falando sobre Essas coisas 4.0 Infelizmente Não tem nenhuma Informação oficial Tá certo Então fique de olho Nas minhas No Motocubat Mobile Se sair alguma coisa Lá Eu trago o vídeo Pra gente debater aqui Mas Esses tópicos Que eu falei com vocês Já são algumas coisas Que já estão Meio pendentes Então pode ser Que uma dessas coisas Se concretizem Como eu falei Eu não sei Eu não tenho nenhum Contato com a Netherrealm Não tenho nenhum Tipo de patrocínio E eu não tenho Nenhum tipo de Informação Privilegiada Se eu já tivesse Eu teria feito Pra falar sobre isso Enfim Tudo o que a gente Pode especular É a única coisa Que pode fazer Não existe nenhuma Informação oficial ainda Mas se sair Qualquer novidade Eu vou tá Comentando aqui com vocês Setam o que você achou Desses tópicos aí Deixa no comentário Pra mim aí Então é isso Abração Vejo-vos no próximo vídeo Fui Tchau